Sirene, Flash Quem que vai salvar essas meninas e meninos Se até os pais estão perdidos Crescendo procurando um ninho Vários ficam pelo caminho Mas pelo mesmo pedido Parar de encontrar paredes Só queremos os peixes e fugir das redes Esperando a vez chegar Vendo aqui azedar Nem todos tem a fé de Karim Benzema Daria um filme? Na floresta de concreto e aço Onde as luzes te seduzem e te cegam Laço, mais armas que flores no quintal Tudo eu tenho que dar minha alma Então tudo é do mal Lembrar, a gente só queria olhar as estrelas Depois abriu umas portas e hoje a casa inteira De tanto navegar Pirata não quer só o tesouro Quer o oceano todo Não culpe o jogador, culpe o jogo Sirenes, flechas, traçantes de estrelas cadentes Tudo na minha frente São sirenes, fleches, traçantes de estrelas cadentes, tudo na minha frente São sirenes, fleches, traçantes de estrelas cadentes, tudo na minha frente Avisa lá, nós quer brilhar também, avisa lá, nós quer brilhar também Na cidade viciada em apagar o brilho dos olhos, o filho dos nossos Eu vi os destroços, a bruxa caça, nós é bruxo Só driblar do nato, desde menor jogar no campo minado Sabemos quanto custa down pra ser rato, asas pra fugir do labirinto Se tu quer conselho, pega a bíblia, leia os coríntios Ouvindo o braão, me sentindo nino, vida louca Eu faço o máximo pra não receber o mínimo Geral adulto rindo igual criança, entra na loja, compra tudo e se vinga da infância Fazer dinheiro, inflar o ego e se vingar do mundo Abre a janela, dá bens e grita fé pra tudo Vendendo pedra pra comprar terra, os cria são visionário e pensa no pós-guerra Doa quem doer, só importa o alvo, se Deus perdoa são só pecados E são sirenes, flechas, traçantes, estrelas cadentes Tudo na minha frente são sirenes, flechas, traçantes, estrelas cadentes Tudo na minha frente são sirenes, flechas, traçantes, estrelas cadentes Tudo na minha frente, avisa lá, nós quer brilhar também Avisa lá, nós quer brilhar também Ah 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 Bem, ah 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 Tchau, tchau